Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Tudo o que você toca, dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva, porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança as suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom, e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você é uma pessoa bem-sucedida e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz, porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva, porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança as suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro, até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla a sua vida. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca, dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom, e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida Você está sempre criando novas fontes de renda Você enxerga oportunidades em todos os lugares Você sabe que você só atrai coisas boas para você O dinheiro sempre te ajuda Você ganha muito dinheiro Todos os meses O dinheiro te ajuda quando você mais precisa Deus nos fez e nos colocou no paraíso Porque nós merecemos só o melhor O dinheiro vem até você Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem Você tem um toque de Midas Tudo o que você toca vira ouro A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem Você faz dinheiro com qualquer coisa A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso Você controla os seus pensamentos Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos Você é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre te elogiando Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você Você multiplica o seu dinheiro todos os meses Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas Você sabe aproveitar as coisas boas da vida Você é uma pessoa de sucesso Você ganha dinheiro com tudo Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa que foca no momento presente Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois Você gosta de trabalhar nos seus objetivos Por isso você tem essa vida maravilhosa Você é uma pessoa motivada Por isso a sua vida está cada vez melhor Você tem tudo aquilo que quer na vida O seu dinheiro te garante essa liberdade Você faz o que tem que fazer Por isso você colhe esses frutos tão abençoados O seu dinheiro está sempre crescendo Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida Você aprende até assistindo vídeos Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida Você ganha dinheiro facilmente Você ganha dinheiro facilmente Você sempre pensa positivo Você merece só coisas boas em tudo na vida Você merece muita prosperidade financeira 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 Você é uma pessoa produtiva Porque você foca em uma coisa de cada vez Você sempre alcança suas metas Tudo o que você faz dá certo Você está sempre criando novas fontes de renda Você merece tudo de bom na vida Você merece tudo de bom na vida Você merece tudo de bom na vida Deus e o universo só te trazem coisas boas Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser com o seu tempo Você gosta de dinheiro Porque o dinheiro é bom Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva Você é uma pessoa calma Você é uma pessoa calma e paciente Por isso você sempre chega onde quer O universo só te traz oportunidades boas O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser A hora que quiser Você sabe que é só uma questão de tempo Para alcançar o que quiser O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você atrai dinheiro Até de lugares que você nem conhece Você está sempre produzindo alguma coisa Você é uma pessoa próspera Porque é muito fácil ganhar dinheiro O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa bem-sucedida Porque não deixa nada para depois Você é uma pessoa motivada Você é uma pessoa motivada Porque os frutos do seu trabalho te motivam É você quem controla a sua vida Você é um subconsciente Você é um subconsciente Porque o seu dinheiro te garante essa liberdade Você é um subconsciente Você sabe que tudo o que acontece Só te faz mais forte Você alcança todos os seus objetivos Você está sempre aprendendo Alguma coisa nova Tudo o que você toca Dá certo Você é um subconsciente Você é uma pessoa de ação Por isso você ganha tanto dinheiro assim O dinheiro vem facilmente para você Através de várias fontes de renda O dinheiro é bom E você merece ter muito dinheiro O seu dinheiro está sempre crescendo Você é uma pessoa de sucesso Você gosta de trabalhar E abrir novas portas para o dinheiro Você é uma pessoa boa E foi criada para ter o melhor em tudo na vida Você atrai o dinheiro facilmente Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você merece viver a prosperidade infinita Em todas as áreas da sua vida Você é feliz Porque sempre agradece Pelas coisas boas da sua vida Você está sempre criando Novas fontes de renda Você enxerga oportunidades Você faz em todos os lugares Você sabe que você só atrai coisas boas para você O dinheiro sempre te ajuda Você ganha muito dinheiro Você ganha muito dinheiro todos os meses O dinheiro te ajuda quando você mais precisa Deus nos fez e nos colocou no paraíso Porque nós merecemos só o melhor O dinheiro vem até você Você é uma pessoa abençoada Você é uma pessoa abençoada Porque está sempre fazendo bem Você tem um toque de midas Tudo que você toca vira ouro A sua mente encontra respostas Para todos os problemas que surgem no seu caminho Você é uma pessoa criativa E está sempre tendo novas ideias de sucesso O dinheiro é bom E você usa o dinheiro para fazer o bem Você faz dinheiro com qualquer coisa A sua energia é de uma pessoa de sucesso E as pessoas notam isso Você controla os seus pensamentos E só tem pensamentos positivos Você é uma pessoa de sucesso Você é uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre te elogiando Você é uma pessoa talentosa E todos os dias você aprende algo novo O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você Você multiplica o seu dinheiro todos os meses Você tem várias fontes de renda E ganha muito dinheiro todos os meses A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O universo está sempre conectando os caminhos Para te trazer surpresas boas Você sabe aproveitar as coisas boas da vida Você ganha dinheiro com tudo Você é uma pessoa de sorte Porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa que foca no momento presente Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Você é uma pessoa bem-sucedida Você é uma pessoa bem-sucedida Porque você não deixa nada para depois Você gosta de trabalhar nos seus objetivos Por isso você tem essa vida maravilhosa Você é uma pessoa bem-sucedida Você é uma pessoa motivada Por isso a sua vida está cada vez melhor Você tem tudo aquilo que quer na vida O seu dinheiro O seu dinheiro te garante essa liberdade Você faz o que tem que fazer Por isso você colhe esses frutos tão abençoados O seu dinheiro está sempre crescendo Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida Você aprende até assistindo vídeos Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você é uma pessoa boa E merece tudo de bom na vida Você ganha dinheiro facilmente Você sempre pensa positivo Você merece só coisas boas em tudo na vida Você merece muita prosperidade financeira Você é uma pessoa produtiva Porque você foca em uma coisa de cada vez Você sempre alcança as suas metas Tudo o que você faz dá certo Você está sempre criando novas fontes de renda Você merece tudo de bom na vida Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você Você gosta de ajudar os outros Você está sempre fazendo o bem Deus e o universo Deus e o universo só te trazem coisas boas Você é uma pessoa determinada E sempre consegue o que quer Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser com o seu tempo Você gosta de dinheiro Porque o dinheiro é bom Você sempre usa o seu tempo Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva Você é uma pessoa calma e paciente Por isso você sempre chega onde quer O universo só te traz oportunidades boas O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você Você pode fazer o que quiser A hora que quiser Você sabe que é só uma questão de tempo Para alcançar o que quiser O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você atrai dinheiro Até de lugares que você nem conhece Você está sempre produzindo alguma coisa Você é uma pessoa próspera Você é uma pessoa próspera Porque é muito fácil ganhar dinheiro O seu subconsciente Foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa próspera Você é uma pessoa bem-sucedida Porque não deixa nada para depois Você é uma pessoa motivada Porque os frutos do seu trabalho Te motivam É você quem controla a sua vida Você é livre Porque o seu dinheiro Te garante essa liberdade Você sabe que tudo o que acontece Só te faz mais forte Você alcança todos os seus objetivos Você está sempre aprendendo Alguma coisa nova Tudo o que você toca Dá certo Você é uma pessoa de ação Por isso você ganha tanto dinheiro O dinheiro vem facilmente para você Através de várias fontes de renda O dinheiro é bom E você merece ter muito dinheiro O seu dinheiro está sempre crescendo Você é uma pessoa de sucesso Você gosta de trabalhar E abrir novas portas para o dinheiro Você é uma pessoa boa E foi criada para ter o melhor Em tudo na vida Você atrai o dinheiro facilmente Você sabe empreender Por isso o seu dinheiro só aumenta Você merece viver a prosperidade infinita Em todas as áreas da sua vida Você está sempre criando novas fontes de renda Você é feliz Porque sempre agradece Você sabe que você só atrai coisas boas para você O dinheiro sempre te ajuda Você ganha muito dinheiro todos os meses O dinheiro te ajuda quando você mais precisa O dinheiro te ajuda quando você mais precisa Você é uma pessoa abençoada Você tem um toque de midas Tudo o que você toca vira ouro A sua mente A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho Você é uma pessoa criativa E está sempre tendo novas ideias de sucesso E está sempre tendo novas ideias de sucesso O dinheiro é bom E você usa o dinheiro para fazer o bem Você faz dinheiro com qualquer coisa A sua energia é de uma pessoa de sucesso E as pessoas notam isso Você controla os seus pensamentos E só tem pensamentos positivos Você é uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre te elogiando Você é uma pessoa talentosa E todos os dias você aprende algo novo O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você Você multiplica o seu dinheiro todos os meses Você tem várias fontes de renda E ganha muito dinheiro todos os meses A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas Você sabe aproveitar as coisas boas da vida Você ganha dinheiro com tudo Você é uma pessoa de sorte Porque tudo sempre dá certo para você Você é uma pessoa que foca no momento presente Você sempre atrai coisas boas para a sua vida Você é uma pessoa bem-sucedida Porque você não deixa nada para depois Você gosta de trabalhar nos seus objetivos Por isso você tem essa vida maravilhosa Você é uma pessoa motivada Por isso a sua vida está cada vez melhor Você tem tudo aquilo que quer na vida O seu dinheiro te garante essa liberdade Você faz o que tem que fazer Por isso você colhe esses frutos tão abençoados O seu dinheiro está sempre crescendo Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida Você aprende até assistindo vídeos Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida Você ganha dinheiro facilmente Você ganha dinheiro facilmente Você sempre pensa positivo Você merece só coisas boas em tudo na vida Você merece muita prosperidade financeira Você merece muita prosperidade financeira Você é uma pessoa produtiva Porque você foca em uma coisa de cada vez Você sempre alcança suas metas Tudo o que você faz dá certo Você está sempre criando novas fontes de renda Você merece tudo de bom na vida Você faz as coisas com boa vontade Porque tudo dá certo para você Você gosta de ajudar os outros Você está sempre fazendo o bem Deus e o universo só te trazem coisas boas Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer Você pode fazer o que quiser com o seu tempo Você gosta de dinheiro Você gosta de dinheiro Porque o dinheiro é bom Você gosta de dinheiro Você gosta de dinheiro Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva Você é uma pessoa calma e paciente Por isso você sempre chega onde quer O universo só te traz oportunidades boas O dinheiro gosta de você Ele gosta de vir para você Você pode fazer o que quiser A hora que quiser Você sabe que é só uma questão de tempo Para alcançar o que quiser O dinheiro é seu amigo E está sempre lá quando você precisa Você atrai dinheiro Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece Você está sempre produzindo alguma coisa Você é uma pessoa próspera Porque é muito fácil ganhar dinheiro O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente Você é uma pessoa bem-sucedida Porque não deixa nada para depois Você é uma pessoa motivada Você é uma pessoa motivada Porque os frutos do seu trabalho te motivam É você quem controla a sua vida É você quem controla a sua vida Você é livre Porque o seu dinheiro te garante essa liberdade Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas, tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla a sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer. Você faz o que tem que fazer. Por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de ação, por isso você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. você. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. é você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender. Por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla a sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. Você é uma pessoa bem-sucedida. É você quem controla sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque é livre. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas, tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Você sempre alcança suas metas. Tudo que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender. Por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender. Por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. O dinheiro vem até você. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida, o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de dinheiro porque o dinheiro gosta de você, ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla a sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso, você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender. Por isso, seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. Você quer fazer qualquer coisa. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de midas, tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de dinheiro porque o dinheiro gosta de você, ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de ação, por isso você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece muita prosperidade financeira. tudo o que você faz. Tudo que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender. Por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você está sempre criando novas fontes de renda. O dinheiro te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada. Por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você é um bom. Você é um bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é um bom. Você é um bom. Você é um bom. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você, ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla a sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o dinheiro. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender. Por isso seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte, porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. Você está o que tem que fazer, por isso você está cria. Você tem tudo o que tem que fazer, por isso você tem que fazer, por isso você tem que fazer. Você está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva, porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade, porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro, porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente, por isso você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você, ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida, porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada, porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre, porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz, porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de Midas. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos. Por isso, você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada. Por isso, a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer. Por isso, você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Deus, você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você é uma pessoa calma e paciente. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. Você é uma pessoa calma e paciente. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla a sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas, tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Você gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla a sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de midas. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. você. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla a sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa bem-sucedida. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa bem-sucedida. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender. Por isso, seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de midas. tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você é um bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla a sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso e as outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o Universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O Universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação, por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você, através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender, por isso o seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso, porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada, porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa de sucesso. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender. Por isso seu dinheiro só aumenta. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. O dinheiro sempre te ajuda. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo o bem. Você tem um toque de Midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo o bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Tudo o que você toca dá certo. Você é uma pessoa de ação. Por isso você ganha tanto dinheiro assim. O dinheiro vem facilmente para você através de várias fontes de renda. O dinheiro é bom e você merece ter muito dinheiro. O seu dinheiro está sempre crescendo. Você é uma pessoa de sucesso. Você gosta de trabalhar e abrir novas portas para o dinheiro. Você é uma pessoa boa e foi criada para ter o melhor em tudo na vida. Você atrai o dinheiro facilmente. Você atrai o dinheiro facilmente. Você sabe empreender. Por isso seu dinheiro só aumenta. Você merece viver. Você merece viver a prosperidade infinita em todas as áreas da sua vida. Você é feliz porque sempre agradece pelas coisas boas da sua vida. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você enxerga oportunidades em todos os lugares. Você sabe que você só atrai coisas boas para você. Você ganha muito dinheiro todos os meses. O dinheiro te ajuda quando você mais precisa. Deus nos fez e nos colocou no paraíso porque nós merecemos só o melhor. O dinheiro vem até você. Você é uma pessoa abençoada porque está sempre fazendo bem. Você tem um toque de midas. Tudo o que você toca vira ouro. A sua mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no seu caminho. Você é uma pessoa criativa e está sempre tendo novas ideias de sucesso. O dinheiro é bom e você usa o dinheiro para fazer o bem. Você faz dinheiro com qualquer coisa. A sua energia é de uma pessoa de sucesso e as pessoas notam isso. Você controla os seus pensamentos e só tem pensamentos positivos. Você é uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre te elogiando. Você é uma pessoa talentosa e todos os dias você aprende algo novo. O dinheiro sempre dá um jeito de vir para você. Você multiplica o seu dinheiro todos os meses. Você tem várias fontes de renda e ganha muito dinheiro todos os meses. A sua mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. O universo está sempre conectando os caminhos para te trazer surpresas boas. Você sabe aproveitar as coisas boas da vida. Você ganha dinheiro com tudo. Você é uma pessoa de sorte porque tudo sempre dá certo para você. Você é uma pessoa que foca no momento presente. Você sempre atrai coisas boas para a sua vida. Você é uma pessoa bem-sucedida porque você não deixa nada para depois. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, por isso você tem essa vida maravilhosa. Você é uma pessoa motivada, por isso a sua vida está cada vez melhor. Você tem tudo aquilo que quer na vida. O seu dinheiro te garante essa liberdade. Você faz o que tem que fazer, por isso você colhe esses frutos tão abençoados. O seu dinheiro está sempre crescendo. Deus te fez para ter o melhor em tudo na vida. Você aprende até assistindo vídeos. Você é uma pessoa feliz em todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você ganha dinheiro facilmente. Você sempre pensa positivo. Você merece só coisas boas em tudo na vida. Você merece muita prosperidade financeira. Você é uma pessoa produtiva porque você foca em uma coisa de cada vez. Você sempre alcança suas metas. Tudo o que você faz dá certo. Você está sempre criando novas fontes de renda. Você merece tudo de bom na vida. Você faz as coisas com boa vontade porque tudo dá certo para você. Você gosta de ajudar os outros. Você está sempre fazendo bem. Deus e o universo só te trazem coisas boas. Você é uma pessoa determinada e sempre consegue o que quer. Você pode fazer o que quiser com o seu tempo. Você gosta de dinheiro porque o dinheiro é bom. Você sempre usa o seu tempo de forma produtiva. Você é uma pessoa calma e paciente. Por isso, você sempre chega onde quer. O universo só te traz oportunidades boas. O dinheiro gosta de você. Ele gosta de vir para você. Você pode fazer o que quiser a hora que quiser. Você sabe que é só uma questão de tempo para alcançar o que quiser. O dinheiro é seu amigo e está sempre lá quando você precisa. Você atrai dinheiro até de lugares que você nem conhece. Você está sempre produzindo alguma coisa. Você é uma pessoa próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. O seu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Você é uma pessoa bem-sucedida porque não deixa nada para depois. Você é uma pessoa motivada porque os frutos do seu trabalho te motivam. É você quem controla sua vida. Você é livre porque o seu dinheiro te garante essa liberdade. Você sabe que tudo o que acontece só te faz mais forte. Você alcança todos os seus objetivos. Você está sempre aprendendo alguma coisa nova. Você está sempre aprendendo alguma coisa. Portanto, existe uma pessoa fruta pra ver sua coisa. É quanto quelque é certo a gente pode enfrentar uma coisa. É karena eu só acho colocar um um desafio porque tira me a prazer parte de baixo. Tira-nos á�� threadas para fazer uma entrega branca 또 uma vez garantiza. A minha casa fruta já concorda meu queira. Estou fazendo uma desculpa de ecstgrado para para mim e talvez reivindulate com esse Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto